Doutor Eduardo, essa moça, ela não marcou a hora mais de ser importante. Nesse caso, faça o favor. Obrigada. Espere, é preciso acertar a consulta antes. Eu vim, eu vim desprevenida. Entre, depois eu se acerto. Então, qual é a queixa? O que que tá acontecendo? Um pouco mais, por gentileza, pois muito pouco. Eu sinto muito, mas eu botei a concha inteira. Pode botar, Yolanda. Terezinha é uma velha conhecida. Conhecida, sim. Velha, não. Isso, tá ótimo. Então, eu pego dinheiro, beleza? Surpresa, você não costuma aparecer aqui, Terezinha? Eu ia passando e senti uma vontade de tomar um sorvete. Cuidado com certas vontades. Não corro o risco, sou pura. Mas já que puxou o assunto, não pensa que Dalila tem tido vontades e enjoos demais? Vale a me Deus. Eu não gosto de falar de ninguém, mas eu queria de... Ô, Terezinha. Veio aqui fazer mexerico da vida dos outros? Eu não sou mexeriqueira. Eu não ia contar coisa alguma. Eu não sou mexeriqueira. Boito. Ah, é melhor que vá de uma vez. Língua comprida. Ai, Yolanda. O que você tinha que se intrometer? Mas eu só quis ajudar, dona generosa. Ou a senhora quer ficar com fama de mexeriqueira? Oh, meu Deus. Eu sufoco se não contar pra alguém. É. Parece que devo lhe dar os parabéns. Tudo indica que vem o herdeiro a caminho. Quer dizer que o senhor acha... Acha que eu estou grávida? Há muita possibilidade. Não, doutor. Não pode ser. Eu sou solteira. Lamento. Mas acho que você deve ter uma conversa com seu namorado. Está na hora de decidir suas vidas. Não, doutor. O senhor só pode estar enganado. Eu tenho quase certeza. Nós estamos baseando nos sintomas. Vamos esperar alguns dias pra ver se chegam suas regras. Doutor. Não pode ser. Se a minha família descobrir, eu nem consigo imaginar o que eles farão. Aconteça o que acontecer. Lembre-se, o filho é sempre uma benção. Deixa pra pensar quando tivermos certeza absoluta. É tão bonito ver você fazendo pão, sovando a massa. Mãe, eu só faço pão quando estou preocupado. Posso saber por que você está preocupado, Vitória? A Dalila, mãe. Anda muito estranha. Tenho tido certos pensamentos. Eu ouvi. Ora, Vitória, você que nem trabalha como devia trabalhar, vem falar da sua irmã, que é uma santa. Eu sou o irmão mais velho. Tenho que cuidar da família. Cuide de si mesmo, que já está muito bom. Vitória, você não devia levantar a voz contra a sua irmã. É. Ela é o tesouro dessa família. É. Ai! Pois não digam que eu não avisei. Que griparia é essa? Nada, a gente só estava conversando. Você está pálida, Dalila. Eu não me senti bem, tive que voltar pra casa. Não foi trabalhar depois de insistir tanto? Eu só passei na igreja pra rezar. Eu vou me deitar. Oh, que bonitinho. Ai! Se eu estiver grávida, o que eu vou fazer, meu Deus? Ai!